E de Janeiro me conte se você já sabe E guarda a chuvinha, não se enganem, não Elas são todas delicadas Mas agora o pai Oh, bebê É a bebê que tá gritando com mano Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando Cheirosas, gostosas, elas roubando a cena São todas poderosas, viciadas em problemas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de beijo, mas gostam da bagaceira Com o drink de água da chuvinha, mas não se enganem, não Elas são todas delicadas, mas adoram o pai Oh, bebê É o de mina ficar no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, de ladinho Cheirosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas sem problema Elas não são brincadeiras, botas carinhas de ferro Mas gostam da bagaceira, com drink de água da chuvinha Mas não se enganem, não, elas são todas delicadas Mas adoram parecão É a bebê que tá no tomando, macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, coraçãozinho, pra quem tá filmando Vai, Ludi, mostra que você é a dona do Brasil Vai! Oh, bebê, é a lutinha que tá o tomando Acertando, acertando, acertando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, 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 acertando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, 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 acertando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando, acertando É hit, bebê Coraçãozinho Lúdia e teores Ludmilla Dá pausa Eu não vou perder você Rebeu os segredos Existem de minha memória Vou aqui andando Quero te encontrar sonhando Sempre em cada esquina Vivo a me embalar e dançar Em plena multidão De amor explode a paixão Meu coração Não vou deixar Vou me revelar esse amor Não vou deixar Vou me revelar Preciso Vivo a me embalar e dançar Vivo a me embalar e dançar Vivo a me embalar e dançar Eu não vou perder você Eu não vou perder você Revela o segredo Vou aqui andando Caminhando pela vida Quero te encontrar sonhando Sempre em cada esquina Vivo a me embalar e dançar Vivo a me embalar e dançar Doce ilusão Doce ilusão Doce ilusão Doce ilusão de um coração Hoje eu sou toda de vocês Quando você passa eu sinto o seu cheiro A luz ao meu paro e disparo em sua casa Percutindo, paro de pensar Seguindo os seus braços aonde quer que vá Mas quando você passa eu sinto o seu cheiro A luz ao meu paro e disparo em sua casa Percutindo, paro de pensar Seguindo os seus braços E o maracanã vai cantar bem alto! A luz ao meu paro e me beija Vou chamar de meu fogo Me abraçar e me beijar Vem mostrar pra mim o seu calor Que noite mais linda! Me abraçar e me beija Me abraçar e me beija Me abraçar e me beija Vem mostrar pra mim o seu calor O seu calor Me abraçar e me beija Me abraçar e me beija Vem mostrar pra mim o seu calor Eu sou muito feliz Eu não posso deixar que o tempo te lave Jamais para longe de mim Vem mostrar pra mim o seu calor Vem mostrar pra mim o seu calor E canto E canto Só porque eu amou Você Você Palma na mão! Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Eu quero ver De lado eu vou De lado eu vou De lado eu vou De lado eu vou Com meu amor De lado eu vou De lado eu vou De lado eu vou Com meu amor Prepara o coração, Maraca! Tira o pé do chão! Não vou Ficar sozinha é de ladinho O que eu me acho Não vou Ficar sozinha é de ladinho O que eu me acho Eu vou Invadir o seu mundo Vou beber da sua água Seu gostinho no copinho Me deixa Apaixonada Vou invadir o seu mundo Vou beber da sua água Seu gostinho no copinho Me deixa Apaixonada O seu cheiro vem Batindo a prazer Sem convite Vem E não fecha as portas O seu cheiro vem Batindo a prazer Sem convite Vem Vem Vamos Maraca, Maraca! Não vou Ficar sozinha é de ladinho O que eu me acho Não vou Ficar sozinha é de ladinho Cantei pra mim Vou invadir o seu mundo Vou beber da sua água Seu gostinho no copinho Me deixa Apaixonada O seu cheiro vem O seu cheiro vem Invadir o seu mundo Seu convite Vem E não fecha as portas O seu cheiro vem Invadir o seu mundo O seu cheiro vem Vem Bora, senhora! Não fecha as portas O seu cheiro vem O seu cheiro vem Vamos cantar Vamos cantar! Vamos cantar! Quem já viu Viveira na boca do rio Vermelho de canoa Quem sabe canta! Oh, é muito pra cidade A alta Escorregando pra cidade baixa Nesse reggae O seu cheiro vem Veja Veja Voar as portas E rios de beleza Para mí Seguim Car Enrede C Wisconsin Cå 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 E não, e não O que é que tá falando aqui, hein? Traga todo mundo, chanta o povo de casa As amigas mais loucas, chama a baseada Todo mundo na rua, de cabeça virada De louva colorida, pula a parede E o amor tá comigo O que é que tá falando aqui A parte todo mundo vai e não vai A décima dose beijo Deixa minha boca molhado a porta fazendo ser Leve no meu caberê, lona do meu coração É só pra brilhar com o México A décima dose beijo E fecha o meu outro olhar do amor Fazendo ser um reflete do meu filho Dona no meu coração Eu quero ver você Saindo do chão Aê, aê, aê Aê, me merece Aê, aê Aê, aê, aê Me merece Aê, aê Como é? Chama todo mundo Chama as amigas mais loucas Chama a rapaziada Todo mundo na rua De cabeça virar De roupa colorida Não há lavada Bota lá no mundo Coro da cumprida Vai lá Aê, aê Aê, aê Aê, aê Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá E a mesma voz fez Deixa meu amor com o olhar Do amor tá fazendo ser É o reflete do meu preferente Dona no meu coração Essa é pra brincar Com o dedo do chão Péssima voz fez Deixa meu amor com o olhar Do amor tá fazendo ser É o reflete do meu preferente Dona no meu coração Essa é pra brincar Com o dedo do chão Sai do chão Aê, aê, aê Aê, bebe, bea, 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 bea Pois não tem sentido essa festa sem você Tava esperando que a alegria lhe fez A gente é carnaval, que legal, que legal De sentir esse calor De ver rua cheia e todo mundo em Salvador Da felicidade pisa nessa cidade Eu tava com saudade da guitarra De ver rua cheia e todo mundo atrás do trio E o corpo morreu, e o corpo atrás do fio Pois não tem sentido essa festa Eu tava esperando que a igreja te veja O maracá, eu não tô Só, 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 só love na cabeça Só love na cabeça Só love na cabeça A gente é carnaval, nega, nega Só love na cabeça Só love na cabeça Só love na cabeça A gente é carnaval, nega, nega E sai do chão, hein, sai Pois não tem sentido essa festa sem você Agora é a vez de vocês abrirem a roda embaixo, vai Pode preparar, eu não tô só Abre a roda, abre a roda, abre a roda Pode preparar, eu não tô só Atenção! Pode preparar, eu não tô só Só love na cabeça Só love na cabeça Só love na cabeça Só love na cabeça A gente é carnaval, nega, nega Só love na cabeça Só love na cabeça Só love na cabeça A gente é carnaval, nega, nega Tira o pé do chão A gente é carnaval, nega, nega A gente é carnaval, nega, nega E toda a ideia A gente é carnaval, nega Cora aqui sem tanta falsa Dança atuísse, cada um dança de um G Só love na cabeça Fica triste, sem tanta falsa Dança atuísse, cada um dança de um G Cadê meu tamborim? Oi, oi, oi Não pisa no meu pé Quero saber quem vou Oi, oi, oi Não pisa no meu pé Quero saber quem vou Chave que Eu não amei ninguém, mas você é quem Eu que eu digo que não tem meus sons de cascada de areia Vamos fazer no Maracanã O maior golpe do carnaval Já lhe decolou, pois, pois Você brincou de bem, me quer Não quer saber de mim Já lhe decolou, pois, pois Já lhe decolou, pois, pois Já lhe decolou, pois, pois Meu Deus, eu tô muito emocionada Não quer saber de mim Meu Deus Não quer saber de mim O Maracanãã O Maracanã O Maracanã O Maracanã O Maracanã Você ainda está no candeal, atuque no canche Eu vou levar meus palmas pra dançar Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Bate, 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 bate Bate na palma da mão pra eles Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar Que levada louca, levada louca pra dançar Salve Angola! Salve Brasil! Essa energia está lá em cima! Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde for, pra meu lugar Já fiz de tudo pra não te perder É só explodir! Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida A vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer E eu já falei com Deus! Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde for, pra que a minha Já fiz de tudo Vai, 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 vai One love 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 with you Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. De ladinho, coraçãozinho Segura, Brasil, que a gente tá mandando Meu amor Que prazer ter você aqui Eu vou lhe gastar mais Prazer é todo meu, rainha Da minha vida, te amo, meu amor Pode gastar o quanto você quiser Você arrasa? Joga aí, meu amor Que eu vou ficar aqui, tipo, sua bailarina que eu tô toda apertadinha Pode ficar à vontade na casa da Ivete? Ah, essa casa é sua, Ludi Então vamos relembrar sim, Rio de Janeiro Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais, é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu tia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais, é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu tia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz, me aumenta o som A recalcada vira Falcinha, nem conspira Pra despertar Quem sabe, canta aí, vá Se não gosta Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta Se te chora Eu quero ouvir o Maracanã cantar Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais, é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu tia Avisa lá, Ivy Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais, é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu tia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz, me aumenta o som A recalcada vira Falcinha, nem conspira Pra despertar Eu quero ouvir o Rio de Janeiro, vá Se não gosta Sempre chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta Sempre chora Mas saí de casa pra causar Cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero Só quem tá muito feliz Só quem ama a Ivete Sai do chão Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais, é que se foda Porque ninguém vai estragar meu tia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei 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 Obrigada, Rio de Janeiro Ai, Felicia Toda respirada Quando a gente chega É como na remoada Todas por uma Umas pelas outras Comodando tudo Mas todas na dor E que se dane, eu quero mais, é que se dane, eu quero mais Se tem virida A gente bebe Eu tô com as amigas Só as gostosas As as experientes Que perigosa Então vira Pesila de uma vez Eu sabia o que é Bora, barata Bota, vai, vai Eu disse Só que eu te lhe mestre Só que eu te lhe mestre Ah, esquece Tudo que é Aqui Pá, pá, parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nóis bebe pra sentar Pá, pá, parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Contem comigo! Ai, delícia, toda arrepiada Quando a gente chega, é povo da revoada Dozes por uma, umas pelas outras Vou botando tudo, as mãos da vó Pá, 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 Mas deve pra sentar Só tem que ouvir A gente deve É que eu tô com as amigas As mais gostosas As experientes As cinquenta mais Vira tequila de uma vez Como é que é? PHD Na arte de bebê Sobe notinho de mestre Sobe notinho de mestre Esquece O grupo de HIV Papaparará Papaparará Tem gente que senta pra beber E nós devem ter Papaparará Papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papaparará Papaparará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Papaparará 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 Tem gente que senta pra beber E lá em cima A gente vai comer pra sentar Ai, delícia Toda refirada Quando a gente chega É como na remoada Todas por uma Umas pelas outras Comandando tudo As mãos Atenção maraca Chegou nossa hora Todo mundo vai no chão Vai crescendo até o chão Quero todo mundo Descendo até o chão E no meu comando Diz assim Um Dois Atenção Um Dois Tira o pé do chão Papaparará Papaparará Aqui nós bebe pra sentar Aqui nós bebe pra sentar Aqui nós bebes pra cantar 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 Amor tão rápido de se viver Eu quero aproveitar esse momento pra te dizer Você comigo é feliz Coração de felicidade Avalor, 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 isso sim é amor de verdade Avalor, 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 isso sim é amor de verdade Você curtiu pra cantar Você curtiu pra cantar Coração de felicidade Avalor, 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 isso sim é amor de verdade Avalor, 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 isso sim é amor de verdade Avalor, 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 isso sim é amor de verdade Avalor, 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 isso sim é amor de verdade Avalor, 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 isso sim é amor de verdade Avalor, 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 av Fueira Fueira levantou Fueira 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 levantou Levantou Fueira Inverte Inverte, inverte sangalo, vai fazer você tremer Vai! Inverte, inverte Inverte sangalo, vai fazer você tremer Então vai! Todo mundo a mão do ar, vai jogando a mão pro ar Vai jogando a mão pro ar Vai jogando a mão pro ar Inverte, mandando num pedaço, com a boquinha De cor de ver, se não sou bem no compa e de prazer Levantou, levantou poeira 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 Levantou Levantou poeira 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 Levantou poeira Levantou, levantou Poeira 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 Tem gente de toda cor, sem raça, de toda fé, mita, rádio, rosa e roupa Se tornam pra lá, pra ver, as filhas se balançar Chama a terra a ceder, você tá de lá, mandando chumar Avisou, Sofia? Avisou, Avisou, Avisou Viva lá na festa, o povo do gueto, uma dor cruzada Viva lá na festa, o povo do gueto, uma dor cruzada Viva lá na festa, o povo do gueto, uma dor cruzada Viva lá na festa, o povo do gueto, uma dor cruzada Viva lá na festa, o povo do gueto, uma dor cruzada Viva lá na festa, o povo do gueto, uma dor cruzada Viva lá na festa, o povo do gueto, uma dor cruzada Viva lá na festa, o povo do gueto, uma dor cruzada Viva lá na festa, o povo do gueto, uma dor cruzada Viva lá na festa, o povo do gueto, uma dor cruzada Viva lá na festa, o povo do gueto, uma dor cruzada Viva lá na festa, o povo do gueto, uma dor cruzada Viva lá na festa, o povo do gueto, uma dor cruzada Mas eu não te abraço Eu não te abraço Hoje sou feliz e cantor Só por causa de você Eu não te abraço Tanto assim Só porque eu amo você É amor É tanto amor que eu sinto em cima de mim É tão bonito esse mar de mãos Ver todo mundo aqui cantando junto É você, tia É amor Felicidade transportando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que o meu coração Pula aí Parabéns 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 Tem tanto tempo nossa união Maria, Bento, Nino, Luca, Maris, Camila, Marice, Babi Valeu a sintonia, Kaká, hora por lá Oh, 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 alegria, alegria O, 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 o Pra tirar o pé do chão, pô! Oh, 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 alegria, alegria 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 Oh, 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 alegria Oh, alergia 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 Tá no clima E as mãos vão embaixo Lá embaixo Vão em cima Quem pode, pode, quem não pode, só pode quando a banda passa O soldado não faz tudo, todo mundo não se liga e mata E a galera, olha, velha, velha Desceu, desce, desce Vem juntinho Sobe, sobe, quero ver você sofrer Bonitinho Essa dança, todo mundo tá jogando no meio da praça O som da banda enquanto todo mundo no swing e mata Vocês Bote na palma da mão É a nossa hora, hein, Brasil? Que música você curte mesmo? Eu gosto disso É muito azul E aí? E aí? E aí? E aí? A dennção, maraca só Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Vou enviar um barucel da sua boca E quem vai chupar comigo? E aí, chupar toda, desindoda 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 Bate na palma da mão, vai Eu quero beijar Eu quero beijar o que Eu quero beijar o que E aí, chupar toda, desindoda 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 Meu nome tá aqui, cê tá querendo me ouvir Metendo esse doce no cheiro de rádio Você nem me conhece, já tá de cheiro mole Você quem sabe tá vindo beber Beber Quem sabe calma Si, 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 saia 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 Tá se achando diferente como o cálculo do deserto Peguei pele e esperto Tá se achando um explosivo, mas vi que dá a balada Tira o carro dessa vaga e vem ver Vem ver Vem ver Tira o pé do chão Vai Si, 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 saia 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 Pete na palma da mão Pete na palma da mão Maraquena, na energia Marinha Marinha Se pra me ver, então é bom saber Que pra me ter, tem que curtir tambor Porque eu sou do holodomilê Da percussão da massa Hoje em que vem, vamos descer na fé Beleza ter, o grande fazê-me Te dou colar, porque meu beijo é seu E a galera diz E a batucada incendeia E o povo todo balanceia E a barração é rua cheia Já é carnaval A gente junta é muita onda Qual o swing dessa banda Vai rima mais que nega tanga Já é carnaval E a batucada incendeia E o povo todo balanceia E a barração é rua cheia Já é carnaval A gente junta é muita onda Qual o swing dessa banda Vai rima mais que nega tanga Já é carnaval E a gente canta E o amor nos encanta E a alegria é tanta E a alegria é tanta É tanta que isso E a gente canta E o amor nos encanta E a alegria é tanta É tanta Vai! E a batucada incendeia E o povo todo balanceia E a barração é rua cheia Já é carnaval A gente junta é muita onda Qual o swing dessa banda Vai rima mais que nega tanga Já é carnaval E a batucada incendeia E a alegria é muita onda É, o povo todo balanceia E a alegria é una ismina Já é carnaval E a gente junta é foto É, a alegria é muita onda Vai rima mais que nega tanga Já é carnaval Eu falei carnaval Eu falei para Ei, para Clama lá do feurinho Ei, para O pirâmide à base do Egito Ei, para Clama lá do feurinho Ei, para Que mara, 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 vida Egito, Egito Oh, que mara, 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 vida Egito, Egito Oh, que maravilha Isso tudo é pra você Egito, Egito Que mara, 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 maravilha Egito, Egito Para Para E quem vai lá na Bahia Pular comigo nas ruas de Salvador Vamos lá com coruja Na pipoca Sabe do que eu tô falando Salvador A terra Extraordinária Cantei comigo Aê, 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 aê Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Te espero no verão Salve Salvador E bato Quebra todo por amor O negro é na céu Tudo amor Salve Salvador E bato Quebra todo por amor Eu sou do velô A cidade inteira vai cantar Aê, 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 aê Eternos no golejo Na vida certa Da paz eu sou tente Da pão com a parola brilhar Salva a mão na varinha Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Ai, quem vai comigo eu vou Atrás de um frio elétrico vou Dançar com o negro toque com o motor Curtindo a minha banidade na boca Ai, eu queria Força e a terra Quem sabe de amar Vence a guerra E viver será só festejar Eô, eô, eô Ai, ai, eu sou da Bahia Eu sou da Bahia Eô, eô Laia Nem me pergunte o que é isso se você sente tão bem Fazendo copo de fogo Jogados no vai e brilho Mexe a cabeça Perco a cabeça Cola teu corpo Dança comigo E faz de festa Você juízo Cola teu corpo Dança comigo Você não me dá pra casa Com a menina Não solta Ai, eu sou da Bahia A moça Não sou você Não me dá pra casa Com a menina Não solta Não Vai, juro Com a menina Não solta Não Ai, eu Eta Eta Pegou dos pés a cabeça 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 E me perca Se você sente tão bem Fazendo copo de fogo Canta Rio de Janeiro Eta Pegou dos pés a cabeça Pegou dos pés a cabeça Cola teu corpo Dança comigo E faz de festa Você juízo Cola teu corpo E numa só voz Só morizinha ação Vai, ô Você tão voada graça Volta em mim Não solta Ai, eu Eu vou chamar do sol Você tão voada graça Cola em mim Não solta Não Paixão Cola em mim Não solta Não Ai, eu Eta Pegou dos pés a cabeça Eta Eta Pegou dos pés a cabeça Eta Pegou dos pés a cabeça Eta Eta Pegou dos pés a cabeça Eta Pés a cabeça Eta Pegou dos pés a cabeça Pegou dos pés a cabeça Meu coração Sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez pertesse os sonhos Dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu venho Dentro do meu coração Posso te falar dos sonhos Das flores de como a cidade pintou Posso te falar do medo Do meu desejo Do meu amor Posso falar da tarde que cai Meus poucos deixa ver No céu a lua Que um dia eu te dei Posso te fechar os olhos Fugir do tempo De me perder Posso até perder a lua Mas sei que já passou a crescer Sei que não há no mundo Quem possa te dizer Quem possa te dizer Que não é tua A lua que eu te dei Pra brilhar Por onde você for Me quero ver Toda vez Toda vez Toda vez Me quero ver Me quero ver Meu amor Toda vez Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora Não nos ordenar Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes dá a distância jurada E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história Quando a chuva passar Quando o tempo abri Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol E hoje eu tenho certeza É imenso tempo, quando a chuva passa Quando o tempo abre, a raça dela me veja Eu sou, eu sou, eu sou você Eu sou, eu sou eu Quando a chuva passa, quando o tempo abre A raça dela me veja, eu sou eu sou eu O meu amor é de gratidão O meu amor é de gratidão Eu quero viver, eu quero viver com você Até onde não mais puder Sem saber o que é sonho real Eu quero viver, não preciso mais entender O que é feito só pra sentir Fecho os olhos e vou O meu amor é de gratidão O meu amor é de gratidão Que toma nossa alma e ganhar O meu mundo cabe no espaço No espaço desse teu abraço Me ame muito Me ame muito que eu te prometo Amor maduro e justo Te dou de volta tanto Tanto, tanto, tanto Me ame muito Me ame muito que eu te garanto amor A todo custo Te dou de volta tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver com você Até onde não mais puder Até onde não mais puder Sem saber se é sonho real Quero viver Quero viver Não preciso mais entender O que é feito só pra sentir Fecho os olhos e vou Um olhar Um olhar Pra me sentir gigante Chegando a lugares distantes Que eu nunca imaginei chegar O amor é uma força estranha Que toma nossa alma E ganhar O meu mundo cabe no espaço No espaço desse teu abraço Me ame muito Que eu te conecto com amor Amor maduro e justo Te dou de volta tanto Tanto, tanto, tanto Me ame muito Me ame muito Que eu te garanto amor A todo custo Te dou de volta tanto Tanto, tanto, tanto Me ame muito Que eu te conecto amor Amor maduro e justo Te dou de volta tanto Te dou de volta tanto Tanto, tanto, tanto Me ame muito forte Me ame muito Me ame muito Me ame muito Que eu te conecto amor Amor maduro e justo Amor a todo custo Te dou de volta tanto Te dou de volta tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Me ame muito Que eu te conecto amor Amor a todo custo Te dou de volta tanto Tanto, 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 tanto Te dou de volta tanto Tanto, tanto, tanto 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 Nessa noite tão especial Eu queria dizer a vocês Eu queria chegar o mais perto possível De cada um de vocês Que veio aqui hoje Celebrar esses 30 anos E eu estou muito feliz E agradecida por essa oportunidade Por poder ser a cantora de vocês Por poder no dia 20 de dezembro Às vésperas do Natal Poder me dar e dar a vocês Esse presente Que é esse show de 30 anos E eu quero dizer a vocês o seguinte Que embora eu esteja Completando 30 anos de carreira Esse É só o começo Obrigada Obrigada Mil vezes obrigada Obrigada Meu amor Olha só Hoje o som não apareceu É o fim É o fim Da aventura Uma na terra Meu planeta Deus Fugiríamos nós dois Da arca de Noé Olha bem Olha bem meu amor É o final Da onde o céu é terrestre Eu só adoro você Eu só adoro você Será Minha pequena É o fim 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 Eu vou voar Eu sempre vou voar Sozinha com vocês E voando bem alto Me abraça Me abraça Teu espaço De um instante Me cobre com o teu corpo E me dá A força Que eu tenho A força que eu trago Pra viver Minha pequena Maracanã Que noite é essa? Pulsa Pulsa, Maracanã Pulsa Pulsa Meu amor Olha só Hoje o sol Não amarecer É o fim Da aventura Humana Na terra Meu planeta É o fim É o fim É o fim Da aventura Humana Na terra Meu planeta Olha bem meu amor O final É o fim É o fim Joga pra cima Mostra aí Que é só morrer Minha pequena Ana Pulsa, Socorro Da última Maracanã É a maioria É o fim É o fim Eu vou voar E voando bem alto Eu vou voar Eu vou voar Descobre com o teu ponto de vida Já vou dar pra viver Meu amor É o fim Bebeu! Obrigada por acreditar Te amo, Jardim, seu papai Eu também, essa vez Fugiremos Nós todos pra escorrer Mas olha só, Maurício Mas olha pro meu amor Final da audicéia terrestre Vamos pular comigo Tira o pé do chão Minha piqueira é só O nosso amor Na última vez Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando em alto Me abraça pelos casos de um surte Me encabe com teu corpo e minha Que a minha força dá pra viver Cíntia, te amo Cíntia, te amo Cíntia, te amo Vai! Apenas nada mais Que o céu azul Pra gente voar Sobre o rio Veio te chamar Deixar Te amo, te amo, te amo Toda a terra Ele é em si Minha piqueira é um festa Te comprou Me desportou E te atraquei Mas olha pro meu amor O final da audicéia terrestre Eu sou em verde Eu sou em verde E sou calo Vamos subir Minha piqueira é essa O nosso amor Na última jornada Além do infinito Eu vou voar Eu vou voar Só um dia eu vou você E voando em alto Lema Me abraça Ele está de distante Lema Me cobre com teu corpo e minha Uh! Pra mim Minha pequena E voando em alto 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 Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras, pra que mudar? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Seu ciúme, fica tudo bem A gente se ajeita na cama pequena Te faço um poema, te cubro de amor Então, você adorrece Meu coração me cobrece De tudo que passou Então, você adorrece Meu coração me cobrece E a gente se desiste De tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos E não usa suas caras E não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Fazer tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem A gente se ajeita na cama pequena Te faço um poema, te cubro de amor Então, você adorrece Meu coração me cobrece E a gente se desiste De tudo que passou De tudo que passou Senhor, você adorrece Meu coração me cobrece E a gente se desiste De tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Sei que não precisa mudar Por favor, não muda Não, não, não Feito uma viagem Que só tem passagem Pra quê? Pra quem? Embarquei Nesse seu olhar Que me faz voar Até o dia Meu beijo em carnaval Sonho lindo de viver O que nele tem você Meu coração Avenida Deixa, deixa Nosso amor Canta lá em cima Eu tô na rua Eu tô na rua da saudade Chega Já não sou Se eu não sou Meu coração Eu tô na rua da saudade Pra ir e bater nesse seu olhar Que me faz doar O que tem que ser você, você é menina Deixa eu respirar Me ajudem a cantar, me ajudem a cantar Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Verdade Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Verdade Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Meu coração faz tum-tum de tambor Tum-tum de tambor Meu coração faz tum-tum de tambor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade Eu tô na rua da saudade Eu tô na rua da saudade Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Eu tô na rua da saudade, cheia de amor Lavar, lavar, levando o corpo Dorando o coração, sujeita a dor Lavar, lavar, levando o corpo Dorando o coração, sujeita a dor Para buscar a Dalila Eu disse, vá buscar Dalila Vá buscar o Dalila Atenção, Rio de Janeiro Um, dois, um, dois, três e Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai entre um pouco Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai entre um pouco Lá vai, lá vai, lá vai entre um pouco Vai buscar a linda 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 Senhoras e senhores! André Atkins! O céu azul destino das estrelas Onde o tempo sentiu a cor Quero ouvir! A vida Sabor de gato e ferro que perfume Sou louca por você E a vida E a vida Rit de janeiro bate na palma e canta pra mim, vai! A vida A vida A vida Ela está de batuco de maçã e dentro do céu E a vida Agora a minha mãe vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei em pneu! Eu quero todo mundo louco! Loucos por investir E a vida Foda pra beber Foda pra beber Foda pra beber O rio de lágrima Foda pra beber No caldeirão do amor Foda pra beber A função, a dor Foda pra beber O rio de lágrima No céu azul destino das estrelas Onde o tempo sentiu a cor Foda pra beber Foda pra beber Você A vida Foda pra beber Agora a nossa mãe vai decolar Agora a nossa mãe vai decolar Fiquei em pneu! Sai do chão! Fiquei! Eu disse Foda pra beber Foda pra beber Foda pra beber Foda pra beber O rio de lágrima Foda pra beber 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 Oh, leva ele, leva, leva, leva também o meu amor Leva, leva, e vamos juntos na avenida É Rio de Janeiro e Salvador Oh, leva ele, leva, leva também o meu amor Leva, leva, e vamos juntos na avenida É Carnaval e Salvador Oh, leva ele, leva, leva também o meu amor Leva, leva, e vamos juntos na avenida Oh, meu amor, quero saber Se nosso bloco só vai pra eu e você Me dê a mão, vamos brincar Tira o pé do chão, tira o pé do chão, tira o pé do chão Oh, meu amor, quero saber Se o paraíso é tão bom como você Venha pra cá, não diga não Quem gostou do show, grita! Oh, leva ele, leva, leva, leva também o meu amor Leva, leva, e vamos juntos na avenida É Carnaval e Salvador Oh, leva ele, leva, leva, leva também o meu amor Leva, leva, e vamos juntos na avenida É Carnaval e Salvador Obrigada, Banda Eva Que história linda Banda Eva no meu coração Traga todo mundo Te águil, vejam do chão, tô junto com você E o couro tá com o mundo E quando ela passa Todo mundo vai atrás Todo mundo vai embora E o mundo vai ver E o mundo vai ver E o décimo, dois, três Deixa o meu corpo olhar O amor tá fazendo ser Leve no meu poderê Dona do seu coração Recebendo que é o movimento do chão E o décimo, dois, três Deixa o meu corpo olhar O amor tá fazendo ser Leve no meu poderê Dona do seu coração Recebendo que é o movimento do chão Sobe, Maraca! Aê, 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 aê Vem, aê, vem, 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 vem Aê, aê, aê Aê, aê, aê Muito obrigada! Aê, aê, aê Traga todo mundo Chama, as amiga mais louca E tem todo mundo na rua De cabeça virada De roupa colorida Sobora, aê, aê Obrigada, Trinta e... Obrigada, Pepeu! Aê, aê, aê E quando ela passa Todo mundo vai atrás Todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai De cabeça virada 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 Tua amor tá fazendo ser Bebe no meu fevereiro Dona do meu coração Obrigada, Maraca! Aê, aê, aê Aê, aê, aê Eu amo vocês! Obrigada! Obrigada! Rio de Janeiro, valeu! Sabores! Que nóis de foda! Obrigada, obrigada! Bebeu! Botado! Lir! Café! Murilo, Toinho, Cíntia! Cleio! Luana, Dito! Marco Bujel! Obrigada, Henrique! Obrigada a vocês! Tchau! Obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada, Maraca! Muito obrigada! Obrigada! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri